Cantar em Máfora, O Carteiro É A Sua Confissão Chegou o Carteiro das nove para as dez e vizinha do lado, o bom enviado chegou-se à janela em bicos de pés e logo gritou e o Carteiro cheguei a Gato demora um bocado, lhe esconde-se só, 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 só eu trago um pacote da sua criança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL